Ei, 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 chame gente! Alô, 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 chame gente! Ah, imagina só Que loucura Essa mistura Alegria, alegria É o estado Que chamamos Bahia De todos os santos Encantos e axé Sagrado e profano O baiano é Carnaval No corredor da história Vitória, Lapinha Caminho de areia Pelas vias, pelas veias Escorre o sangue, o vinho Pelo mangue, pelo ourinho A pé ou de caminhão Não pode faltar a pé O carnaval vai passar Na saia ou no campo grande Somos os filhos de grande De Dodô e Osmar No corredor da história Vitória, Vitória, Lapinha Caminho de areia Pelas vias, pelas veias Escorre o sangue, o vinho Pelo mangue, pelo ourinho A pé ou de caminhão Não pode faltar a pé O carnaval vai passar Na saia ou no campo grande Somos os filhos de grande De Dodô e Osmar Por isso chame, 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 chame gente E a gente se completa Enchindo de alegria A praça e o poeta É o pé pra ter Chame, chame, chame gente E a gente se completa Enchindo de alegria A praça e o poeta Por isso chame, 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 chame gente E a gente se completa Enchindo de alegria A praça e o poeta É o pé pra ter Chame, chame, chame gente E a gente se completa Enchindo de alegria A praça e o poeta Ah, imaginação Que loucura Essa mistura Alegria Alegria é o estado Que chamamos Bahia Bahia O mundo tá em festa O riso tá na rua O amor no coração A terra tá sentindo O balanço O povão Tambores tomam Contato à cidade A música invadir a multidão Você faz parte Dessa história Aqui é o berço Da nação O coração do mundo Bate aqui Bate aqui Bate aqui O coração do mundo Bate aqui Bate aqui Bate aqui O carnaval da Bahia O carnaval da Bahia O carnaval da Bahia O carnaval da Bahia Bahia é isso Joga mandio O coração do mundo Bate aqui Bate aqui Bate aqui O coração do mundo Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Onde eu ia tomar Bate aqui Bahia Bahia Tchau, tchau.